É estranho, porque parece que o Araújo persegue a gente, ué. Você entra numa rua e ela tá lá. Você vira a esquina e quem tá lá? Araújo de novo. Ela não te dá privacidade. Eu tenho vontade. É, ué. Não te dá privacidade. Eu quero um dia sentar pra discutir minha relação com o Araújo. Falar, querido, eu preciso de um tempo pra mim. Pros meus amigos, eu quero jogar bola. Eu não consigo entrar no WhatsApp, senão você tá perto. Não tem, ela tá lá. Se você estiver andando na rua e você pergunta pra alguém, onde é a Araújo mais próxima? Quem te responde é o farmacêutico, que ele fala, é aqui, ó. Pode entrar aí. Posso deixar com você meu cartãozinho? É, se você tá andando na rua procurando uma Araújo e não achou, é porque você não girou a cabeça 360 graus. É isso aqui, ó, tem uma ali, ó, outra. Olha, que três. É louco de novo. E brota, né? Brota. Araújo brota. Brota, senhora. Brota. Você passa numa rua numa semana, não tem nada. Você passa na outra, puf... Fuge um Araújo. Você passa numa rua numa semana, não tem nada. Você passa na outra, fizeram uma droganaia. Inocentemente. Aí na outra semana, puf, 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 puf. 50 Araújos. A gente tá sujeito em Belo Horizonte a sair de casa pra trabalhar de manhã e quando você voltar, derrubar a sua casa é um Araújo. Não tá longe isso acontecer, não. Como é que vocês conseguem fazer um Araújo em 12 horas? Ô, desculpa. Geralmente a gente gasta oito, mas choveu a tarde aqui, atrasou. Pessoal da Araújo liga nas empresas que fornecem sinalização pra eles e fala assim, aqui, faz uma placa pra mim, em breve uma nova Araújo. Coloca lá na Silva Lobo. Aí daqui duas horas o cara fala, precisa não. Faz uma de bem-vindo à nova Araújo. É, não. Eu morava no bairro Guarani, na avenida Valdomiro Lobo. Valdomiro Lobo. Aí um dia eu tava andando, aí eu vi um galpão reformando. Eu falei, ah... Ali vai ser um Araújo. E o pessoal chegando com cimento e tal, com... Não sei o quê. Eu falei, vai, conheça esse tipinho. Quer ver? Vou até perguntar. Aí eu fui andando e tal. No que eu cheguei tinha inaugurado já, ué. Boa. Já entrei. Peguei uma passatempo, leve 4, pague 3. Que eles vendem aquela passatempo, leve 4, pague 3. Mas você precisa de uma motosserra pra separar de passatempo. Porque eles põem umas fitas naquilo. A minha mãe não conhece Belo Horizonte, assim. Não conhecia Belo Horizonte. Aí minha mãe veio me visitar em Belo Horizonte. Primeira vez que ela veio em Belo Horizonte. Aí me ligou. Falou, meu filho, eu não tô sabendo chegar na sua casa. Me ajuda. Eu falei, ué, mas me fala onde você tá que eu te ajudo. Ela falou, então. Tô pedo trocaria Araújo. Pum, ué. Só pode tá no barreiro, venda nova, centro, bambulha, funcionário. Só pode tá aqui dentro de casa. Estou Araújo no banheiro aqui, ó. Deixa eu ver se só tá aqui. Ah, não. Aí eu falei, vou levar um café pra minha mãe lá. Ela ficou em casa vários dias. Passei na Araújo, comprei uma bisnaguinha daquela Seven Boys. E levei. Aí minha mãe comeu a bisnaga. Falou, nossa, é boa essa bisnaga. Você comprou no supermercado? Falei, não, é farmácia. Ela falou, hein, grosso. Mas foi. Ah, é? É. Vai falar que você comprou a ração do cachorro na farmácia também. Foi. Nossa, você tá igual o seu pai. Aí eu levei. Eu falei, você não pode ficar assim. Eu levei minha mãe na Araújo. Falei aqui, mãe. Eu não te falei aqui. Tem bisnaga, tem chocolate, tem biscoito, bolacha. Mas eu não tô vendo remédio. É porque não é muito o foco deles, não. É mais essa parte de doce. Que trabalha mais. Aqui, ó. Pilha, pilhas, pilhas. DVD virgem. Revistas. Remédio é lá no fundo, escondido. Tem que pedir com jeito. Não. Eu cheguei na Araújo, 24 horas, de madrugada. De madrugada. Aí eu falei... Aí tinha um mendigo na porta da Araújo. Ele falou assim, ô, compra um chinelo pra mim aí. Pensei, esse cara tá muito louco no crack, velho. Tudo nessa vida tem limite. Tudo. Não, chinelo na farmácia aí é que pegou pesado. Aí eu entrei e falei com a moça, por acaso tem chinelo? Eu falei, tem. Eu falei, não, quem tá louco no crack é o dono desse negócio aqui. Pô. Eu fiz uma música. Eu fiz uma música. Eu fiz um pop, então. Que é a música que a drogaria Araújo cantaria para seus concorrentes. Tem hold hoje aqui. Olha aí. Deixa eu só apertar aqui. Aí. Muito obrigado. Esse hold comprei na Araújo. Olha aí, com a moça. Tem hold. Tem hold. Essa é a música que a drogaria Araújo cantaria para seus concorrentes. Que diz assim, ô. Mesmo que você abra uma loja no prato. Mesmo que a sua loja seja lá no Eldorado. No bairro Guarani. Nunca estará se um funcionário. Mesmo que a sua loja fique aberta o dia inteiro. Que seja no centro, até mesmo no barreiro. Seja na Pampulha. Em venda nova. Concórdia. Tupi. Cruzeiro. Eu vou estar. Com a loja do lado. Com vaga para estacionar. E se for avenida, eu coloco outra do lado de lá. Araújos em toda a esquina para te sufocar. E não pense que acabe ainda. Porque eu vou vender biscoito, ração para cachorro e filtro solar. Até foto nessa drogaria eu vou revelar. Iogurte, jornal e revista, chocolate e chinelo. Iogurte, jornal e revista, chocolate e chinelo.